Ministro, a nossa pedra no sapato do baiano, especialmente do sotero politano, é a nossa mobilidade urbana. O senhor sabe, conhece bem, nós temos o metrô calça curta que não consegue a aula ser finalizada. Fala-se agora que João Leão precisa de mais de 76 milhões. Vamos ter o metrô da Paralela. Já se fala em construir a ponte Salvador e Itaparica. Mas a gente está parado. O que o senhor ministério tem a ver com isso, ministro? Tem tudo a ver, Armando Mariani, tem tudo a ver, desde que exista proposta do governo municipal e do governo federal. É importante que haja harmonia do governo municipal, do governo João Henrique e do governo Jacques Wagner. Está havendo. Eles estão encaminhando a proposta para ser analisada. A proposta do governador é implantar o metrô em Salvador e concluir o primeiro e o segundo trame. que foi iniciado, como você falou aí, o metrô calça curta. É importante que haja integração. O que o governo federal quer? Que haja a integração dos modais. BRT, ôndibus, VLT, trem, metrô, com a tarifa única, com o transporte, volto a dizer, confortável, seguro e com a tarifa socialmente justa. A questão da ponte é uma questão que não diz respeito ao Ministério da Cidade, mas como eu sou baiano, eu tenho conhecimento que já existe um estudo para fazer a ponte Salvador e Itaparica. Armando Mariani, você tem outra pergunta? Ministro Mário Negro Monte, esse momento de denúncia contra o Ministério dos Esportes, envolvendo outro baiano, isso trata-se de Copa do Mundo. Como é que o senhor se posiciona diante dessa situação que chega a incomodar, ministro? Olha, eu fiquei muito satisfeito com as declarações do ministro Orlando Silva. O Brasil tem que se acostumar a ouvir denúncia, mas a denúncia tem que ver acompanhada com provas, documental, testemunhal, de gravação, de áudio, vídeo, enfim. Até agora, a pessoa que o acusou, o indivíduo que o acusou, é uma pessoa que tem uma passagem não muito boa na polícia. E o que eu sei é que o ministro tem uma reputação ilibada, está fazendo um grande trabalho no Ministério do Esporte. A presidenta confia nele, nós confiamos. E é importante que ele traga as provas para que sejam apuradas e aí a presidenta, eu posso dizer que a presidenta não convive com o erro. Ela não vai admitir erro nenhum. E eu tenho certeza que o ministro Orlando vai provar toda a sua licença.